Donald Trump exige o afastamento da juíza federal que presida o caso da tentativa de anulação das eleições de 2020. O ex-presidente norte-americano alega que Tanya Shatkan o impedirá de ter um julgamento justo. Shatkan foi nomeada por Barack Obama e já condenou à prisão 38 invasores do Capitólio. No âmbito do mesmo caso, em novembro de 2021, recusou a Trump o pedido para travar a divulgação de documentos da Casa Branca ao Congresso. Uma declaração da juíza ficou então célebre. Ao justificar a decisão, Shatkan afirmou que os presidentes não são reis.